Marajó 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 não é inferno, tampouco paraíso perdido. A gente das ilhas são a farinha d'água dos meus bijus, da Alcide Jurandir. O Marajó fica uma hora de barco de Belém, mas parece distante, quase outro planeta. Um planeta aquático, encharcado. O escritor D'Auxide Jurandir, nascido no Marajó, dedicou a sua vida a escutar e escrever as histórias das pessoas que vivem nas ilhas. pescadores, agricultores, vaqueiros, professores, sonhadores. pescadores. Isso aqui é muito bonitinho, essa flor. Dá muito. Dá cheiro a ela também? Tem o cheirinho. É pouco, mas tem. que a gente nunca sabe se é verdade. A pessoa para lá tem tanto búfalo que não confere nem por cabeça, confere por retiro. Tantos mil em uma fazenda, tantos mil em uma fazenda. Não sabe nem quanto nasce, nem quanto tempo. não sabe nem por tudo. Em 1939, com 30 anos, recém saído da prisão por protestar contra o fascismo, D'Auxide aceitou um trabalho que ninguém mais queria, voltar às ilhas da sua infância inspecionando escolas públicas. Oitenta anos depois, eu refaço seu percurso. Esse filme é um encontro. Um encontro das águas e dos tempos. Um encontro com a Amazônia. Um encontro com a literatura de D'Auxide Jurandir. Um encontro com oaken com os contos é um encontro com o marowá.